Para mim, para nós, para Cascavel, é Tiago Pra ser nosso prefeito, que a gente quer mais, é pra já Para mim, para nós, para Cascavel, é Tiago Pra ser nosso prefeito, que a gente quer mais, é pra já É com boas ideias, com liberdade, com competência, inovação E vamos buscar uma felicidade bem maior Para mim, para nós, para Cascavel É Tiago Pra ser nosso prefeito, que a gente quer mais, é pra já Para mim, para nós, para Cascavel É Tiago Pra ser nosso prefeito, que a gente quer mais, é pra já